Olá, pessoal! Hoje nós vamos prosseguir com os espíritus, né? E hoje eu vou falar sobre o Go Down Moses. Esse talvez tenha sido o primeiro espírito que eu ouvi e eu amei. Eu era adolescente na época, estudava piano e a professora emprestou um livro para o Tia Xerox e eu, curiosa, fui olhar todas as músicas que tinha no livro. E tinha essa música e eu fiquei maravilhada com ela. E nunca mais esqueci, né? Então, Go Down Moses. Como eu já falei pra vocês, os negros vinham da África para os Estados Unidos. Eles foram cristianizados pelos fazendeiros, eles trabalhavam nas plantações e enquanto trabalhavam, eles cantavam. E eles cantavam o quê? Eles cantavam as coisas da nova fé que eles tinham aprendido, entre outras coisas. E essa história do Moisés indo ao Egito para retirar o povo que estava escravizado por faraó é uma história muito marcante. E então alguém compôs. Esse é um espiritual anônimo. Não se sabe quem foi o compositor, tá? Eu vou cantar um pedacinho para vocês saberem como que é, tá? Já esclareço de antemão que eu não falo muito bem o inglês e cantado nem sempre sai na pronúncia correta, tá? Mas vale a intenção, tá bom? Eu vou olhar na minha colinha porque esse daí eu não sei decorar o pedacinho, tá bom? Então é um espírito bem dramático, ele é num tom menor, tá? Então ele traz uma tristeza ou traz um sentimento de opressão ou de carga pesada, tá? É justamente isso que o autor queria trazer ao pensamento de quem estava cantando, tá? Então eu vou cantar um pedacinho. Começa assim. Quando Israel was in Egypt's land Let my people go O press so hard They could not stand Let my people go Let my people go Uma das coisas que talvez vocês já vão perceber Porque no que foi publicado ontem, né? O Surrey de Chariot Havia uma frase que sempre se repetia, né? E aqui neste também há uma frase que sempre se repete Canta-se uma frase diferente Ele vai contando a história frase por frase Enquanto ele canta uma frase da história A repetição da frase let my people go A gente pode imaginar que alguém puxava o canto e falava a frase da história E os outros que estavam trabalhando juntos cantavam a frase de repetição let my people go Então, traduzindo esses dois Traduzindo esses dois versos que eu cantei Fica assim Quando Israel estava na terra do Egito Deixa meu povo ir Oprimido Tão duramente Eles não podiam permanecer Let my people go Deixa meu povo ir Vai Moisés Desce 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 A terra do Egito E fale Ao velho faraó Deixa o meu povo ir O que eu posso Ler pra vocês Bem curtinho Que é muito interessante Então, esse espírito Ele está baseado na história que é contada em Êxodo 8 Moisés estava lá no deserto de Midian Ele estava pastoreando os rebanhos do seu sogro Getro E ele olhou e ele viu uma sarsa que estava pegando fogo Sarsa é um daqueles arbustos bem secos de deserto porque não tem água Ele via que o arbusto pegava fogo mas o arbusto não se consumia Então, ele chegou perto E quando ele chegou perto ele ouviu uma voz E era a voz de Deus que dizia assim Moisés Não se aproxime E aí Deus então fala para Moisés Eu estou vendo que o meu povo está oprimido na terra do Egito E eles estão orando e as orações chegaram até mim Então, vou mandar você lá E você desça então a terra do Egito E você vai falar com o faraó para que ele deixe o meu povo ir Duas palavras bem interessantes aqui Quando ele diz Go down Go down Vá para baixo Desça Na Bíblia toda vez que se fala Que vai para o Egito Fala assim Desceu ao Egito Por exemplo, Abraão desceu ao Egito E quando ele voltou Subiu Abraão do Egito Isso porque Jerusalém era numa altitude maior Mais alta Que o Egito Porque o Egito era uma planície Onde tinha o Rio Nilo Então, go down Desça Moisés E fale ao faraó E esse conceito de Deixa o meu povo ir A terra do Egito Lembra também A escravidão Dos próprios escravos Que foram para os Estados Unidos Então, ele canta Deixa o meu povo ir Os judeus estavam sendo escravizados no Egito Mas também lembra Aqueles escravos que estavam cantando Go down Moses Let my people go Vocês são escravos Mas eu vou, né Vocês também podem ser livres Ou então É um jeito de gritar Liberdade Tá? Eu vi três gravações no YouTube Tá? Uma feita por um cantor Muito famoso Que tem uma voz Muito linda Uma das vozes mais lindas Que eu já ouvi Uma voz de baixo profundo Ele Acho que já É falecido Porque as gravações São bem antigas Ele chama-se Ou chamava-se Paul Robeson Também Há uma gravação Com o Louis Armstrong Aquele famoso Né? Há bem São bem distintas Essas duas gravações O Paul Robeson Ele canta De uma forma Bem dramática Né? E já O Louis Armstrong Ele canta Com um Coral Que faz as repetições Em vozes Né? E Esse Essa versão Do E essa versão Do Louis Armstrong É uma versão Já mais Pro jazz Tá? Então é uma versão Mais Mais É Gingada É uma versão Mais alegre Né? Um pouco assim Mais leve Né? Do que a do Paul Robeson E eu também vi Uma outra Versão É De uma Cantora Que está Cantando Com um Coral Numa igreja É Americana Né? E eles estão Todos de De Roupa vermelha Foi feita No Natal De 2016 A cantora Se vocês quiserem Ver É Samanta Lavital Tá? A gravação Dela É uma gravação Mais pro Soul Mais pro Blues Tá? Então com aquelas Aquelas Curvas Da Da voz Né? Como eles Ela Eles fazem Eles gostam De fazer E aí tem Cantam com Música E cantam Com o coral Se mexendo Uma forma Bem característica Da música Gospel Tá? Se vocês Quiserem Conferir Eu creio Que vale a pena Tá? Então Por hoje é só E até a próxima Tchau 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 Tchau